Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículos 1 a 6 e 16 a 18 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens Só para ser desvistos por eles Caso contrário não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus Por isso quando deres esmola não toques a trombeta diante de ti Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens Em verdade vos digo eles já receberam a sua recompensa Ao contrário quando deres esmola que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita De modo que a tua esmola fique oculta E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa Quando orardes não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé Nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens Em verdade vos digo eles já receberam a sua recompensa Ao contrário quando tu orares entra no teu quarto fecha a porta E reza o teu Pai que está oculto E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa Quando jejuardes não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando Em verdade vos digo eles já receberam a sua recompensa Tu porém Quando jejuares perfuma a cabeça e lava o rosto Para que os homens não vejam que tu estás jejuando Mas somente teu Pai que está oculto E o teu Pai Que vê o que está escondido te dará a recompensa Caríssimo irmão Caríssima irmã É só perguntar o como praticar este evangelho As três práticas de religião O jejum A esmola, a partilha e a oração Quando alguém tem fé Tem um relacionamento com Deus que se chama oração Tem um relacionamento com os outros que se chama caridade Partilha dos bens, atenção às pessoas Tem um relacionamento com as coisas e consigo Que é a educação da própria vontade Do próprio temperamento Formação do caráter Equilíbrio dos próprios impulsos Isto é viver uma experiência de fé Qual o problema que Jesus encontrou naquelas pessoas É que faziam tudo isso E são coisas boas Mas quando você faz para aparecer O bem que é feito Acaba sendo desvalorizado Porque você procurou aquilo Que era a sua recompensa Ser visto E não agradar a Deus Agradar a Deus, sim Com a caridade Com o equilíbrio dos próprios impulsos Com a oração Mas não buscar a si mesmo Os próprios interesses É uma conversão contínua Que o Senhor pede de cada um de nós Palavra de vida eterna O que é o Senhor pede de cada um de nós O legal passo O que é o Senhor pede de cada um de nós É uma conversão contínua